O que fizeste sultão de mim, alegre menina? Palácio real lhe dei um trono de pedraria Sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis Ametista para os dedos, vestidos de diamante Escravas para servila, um lugar no meu do céu E a chamei de rainha, e a chamei de rainha O que fizeste sultão de mim, alegre menina? Só desejava campina, colher as flores do mato Só desejava um espelho, de vidro pra se mirar Só desejava do sol, calor para bem viver Só desejava o ar, de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar No baile real levei a tua alegre menina Vestida de realeza, com princesas conversou Com doutores praticou, dançou a dança faceira Bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira Entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira